Muito contente viestes junto ao meu leito cantar Um cantor que me dizias que estou aqui pra te amar Eu quis provar o teu beijo para mostrar meu amor Hoje se toda enfadada encheu meu coração de dor Foi um sonho, foi um sonho, foi um sonho enganador Quisera viver sonhando só contigo meu anjo de amor Uma noite em Luarada No jardim nos encontramos Sendo então minha amada Fomos nos aproximando Mas a lua se escondeu Quando eu fui te abraçar Me abracei loucamente Só o vento a sussurrar Outro sonho, outro sonho, outro sonho enganador Quisera viver sonhando só contigo meu anjo de amor Um dia em frente ao altar Com outros tu se casavas Naquele recinto sagrado Eu também me encontrava Mas que golpe tão doído Quando disseste o sim Em um olhar de ternura Tu lançaste para mim Eu quisera que este fosse Mais um sonho enganador Mas este foi realidade Pois perdi meu anjo de amor Como é triste esta minha vida Viver sozinho na solidão Igual a ave que voa perdida Está assim o meu coração Ninguém tem culpa se sou boêmio Pois fui eu mesmo que quis assim A solidão foi o grande prêmio Que a boemia deu para mim A linda jovem que me amava Eu desprezei pela boemia A pobrezinha conselhos me dava Mas era inútil eu não ouvia Assim um dia desesperada Envenenou-se e depois morreu Sei que por Deus será perdoada Pois o culpado somente fui eu Hoje sozinho eu vago ao lé Moemerante sou desta vida Quando eu olho às vezes pro céu Vejo a imagem da minha querida De copo em copo vou naufragando Para matar a saudade dela Assim aos poucos vou me acabando Porque não posso viver sem ela